A você que nos assiste, eu estou tendo a honra de receber aqui Eugênio Orestes Odesco, ele que é conhecedor como ninguém de Roncador e vai falar um pouco o que ele viu de Roncador até hoje. Eugênio que, com seus familiares, veio para Roncador no início da década de 50. Seja bem-vindo, Eugênio. Fala um pouco para a gente como que foi o início da sua vida aqui em Roncador, Eugênio. Então, a nossa família, o destino inicial, éramos ir morar em Cascavel. A gente estava, chamava-se Campina Alta, que hoje é Manoel Ribas, bem na divisa com Iguaipurã. E ocorreu uma notícia muito importante das terras férteis que existiam na região de Cascavel, no oeste do Paraná. E o meu pai e o meu tio saíram com destino para essa região. E passando por Pitanga, Roncador, se encantaram com esse lugar. Duas coisas chamaram a atenção do meu pai. A igreja São Nicolau, ucraniana, e principalmente a escola Nossa Senhora das Graças das Irmãs do nosso rito. E daí ele nem foi para frente. E ainda soube que naquela região lá do oeste havia muita grilagem de terra, muito problema, muito conflito. E falou, decidiu, é Roncador o nosso destino e nós viemos para cá. Muito bem. Tá certo, Eugênio. Então, quando o teu pai viu que tinha igreja ucraniana, colégio ucraniano, ele achou melhor, então, ficar por aqui. Além do colégio e da igreja, o que mais que tinha em Roncador naquela época? Pouca coisa. Há alguns estabelecimentos de comércio. Certo. Eu me lembro, não sei se era o José S. Mac, que já tinha uma venda. Existiram anteriormente outros comerciantes que nós não chegamos a conhecer, mas da minha época era o senhor José S. Mac e o senhor Antônio Pedroso Mendes também tinha uma venda, onde é mais ou menos hoje a prefeitura. Certo. O pátio da prefeitura. O pátio da prefeitura. E o ônibus que passava, ele parava numa sorveteria, que era do Quirinho Cararo, é mais ou menos onde está o Armarios Cometal. Logo em seguida foi construída a primeira rodoviária, que fica bem na frente do posto Aquários, ali na esquina. A Santo Antônio ali hoje, né? Na esquina da rua Santo Antônio com a São Pedro. E já foi feito um prédio grande com um hotel e ponto de ônibus. E a igreja São Pedro já tinha também na época? Tinha, tinha. A igreja São Pedro já existia, era de madeira. Ela se localizava bem no centro da praça, aliás, da quadra onde é hoje a Praça São Pedro. E foram mais ou menos próximos a praticamente mais dez anos para ter a primeira prefeitura? Como que é? Aí, Eugênio. Bom, na época, quando nós chegamos aqui, Roncadoré era distrito de Cabo Morão. Certo. Importante. Já logo em 1960 foi emancipado o município. Em 1961 houve o primeiro prefeito nomeado, que era o seu João Otález Mendes. Em 1961 houve a primeira eleição e já houve a construção da prefeitura, onde é o pátio de máquinas. Ah, certo. Então, só para que o espectador entenda, em 1960, o seu João Otález Mendes... O interessante é que a primeira prefeitura, nós já estamos, o João Otález Mendes, ela funcionou na quadra onde está... Aos fundos da igreja São Pedro ali? São Pedro ali, onde está a construção da casa da José Fusebús, que por ali tem uma casa de madeira. Foi a primeira prefeitura. Basicamente foi demolida. Então, aí, o prefeito nomeado, o seu João Mendes... De setembro e daí em novembro houve eleição e parece-me que o prefeito novo assumiu em janeiro. O senhor também não sei a precisão dessas datas. E nesse meio termo, você esteve no colégio interno, foi, saiu, estudou fora? Bom, o meu pai, com a visão abençoada que ele teve de a gente ficar aqui em Roncador e ter a honra de ter estudado na escola Nossa Senhora das Graças. Uma gloriosa escola que eu, para mim, considero como um fator de desenvolvimento de Roncador, a prova que nós, a nossa família, ficou aqui por causa dessa escola. E daí eu estudei até de 1956 a 1959. Fiz o primeiro, fiz o primário. Certo. E em seguida eu fui estudar fora. Para o Dentópolis? Para o Dentópolis. Fiquei quatro anos no seminário. E esse colégio da Nossa Senhora das Graças tinha pessoas internas também, não é? No começo, havia um internato com aproximadamente 40 internos, para o tamanho da cidade e para uma escola, pelo lugar que era pequeno, era bastante interno. Tinha internos de Campo Morão, de Piaviru, de Gênero Beltrão e de várias cidades da região. Porque a fama da escola era boa e o aumento do ensino era muito forte. Muito bom. Muito bem. Então, seguindo aqui, Eugênio, você estudou lá em Prudentópolis, posteriormente voltou para Roncador. E, como a gente disse antes, já havia constituído a prefeitura e o Roncador tinha se transformado em município. E você começou a trabalhar na prefeitura há quantos anos mesmo? Há uns 23 anos. Quando eu voltei do seminário, eu fiz o técnico agrícola. Estudei um ano em Vaiporã e concluí em 1969 em Campo Morão, como técnico agrícola. Daí, em 1970, eu voltei para Roncador, entrei na prefeitura e fiquei até me aposentar. Trabalhei durante 38 anos no município. 38 anos. E desses aí, a maioria como secretário-geral ali, né? Eu entrei como secretário-geral na administração do senhor Eduardo Pulitz, em 1970. Certo. E fiz a função até na administração do senhor Pedro Búchica. Que foi ali, em 1989 a 1993. 93. De 70 a 99. É, daí em 1972 eu fui candidato a prefeito pela Arena, que era partido do governo. e nós éramos em três candidatos e perdemos para a sublegenda do MDB, que naquela época ela estourou em todo o Paraná e no Brasil. O povo queria mudar. E apesar de eu ser o mais votado da Arena, nós perdemos para a sublegenda do MDB. Muito bem. Eugênio, eu me lembro, em 81, eu estive lendo ali, vendo, que eu vi alguma coisa sobre isso. Os primeiros métodos de asfalto foram em 81 aqui em Rocadoura. O asfalto, a construção do asfalto foi implantada na administração do Silvestre Cusco. E o interessante é que começou da praça para baixo. Certo. Não foi no começo da avenida, lá no alto. Entendi. E porque aqui a cidade era mais povoada e foi feita a galeria... Da praça para baixo. É, com tubulação dupla de um metro. E o primeiro asfalto, o primeiro asfalto, o Rocadoura conheceu na administração do Silvestre Cusco. Está certo. E na mesma época também veio a Sanepar para cá, se não me engano, não é? É, foi a caixa d'água ali em cima, a instalação da caixa d'água lá em cima. Enfim, e a Sanepar. E telefone também foi mais ou menos nessa época, não é, gente? Era um telefone... Nós tínhamos um monocanal no começo, precário, bem ali onde era, na praça. Onde hoje a teleparou, tinha um prédio pequeno. Certo. Era um monocanal. Entendi. Só um telefone, tinha que esperar a vez, né? Fazer a fila. Depois foi ampliado para um sistema mais moderno e agora temos esse hoje. Que é uma barbaridade. Eu lembro, acho que voltando de telefone, era a Justina, se não me engano, Cótia, que era a telefonista na época. Não me lembro. Eu me lembro que quem cuidou durante o tempo lá foi a Helena de Fátima. Tá certo. A Helena de Fátima Oliveira, ela foi a atendente desse sistema durante os tempos. É. João Banda, né? É João? Sim. O João foi colega da prefeitura desde o começo também. Quando eu entrei na prefeitura, ele já estava e trabalhamos durante muitos anos. Por sinal, é um dos QI mais altos que eu conheci. QI? Era muito inteligente. Você teve a felicidade também de trabalhar com o seu Hilário Pereira Machado, né? Trabalhamos tempo. Contador. Sim, ele era o contador. Eu, até na época, quando eu era o secretário-geral, eu comecei a acumular contabilidade. E daí ele, que estava encurtido, eu quis ver o arrancador e eu cedio o cargo de contador para ele. Eu estava acumulando. Tá certo. Porque a prefeitura era com pouquíssimos funcionários, né? Na época que nós começávamos, diz que tinha cinco, seis funcionários. Que legal. E, assim, a prefeitura era responsável ali, tinha a educação. Era tudo junto, educação, parte de tributação, documentação, tipo alistamento, né? É, funcionava tudo na prefeitura e a prefeitura tinha muita escola isolada, tinha 30, 40 escolas no interior do município. No interior. E, falando em educação, uma coisa interessante, que vale a pena destacar, eu participei da criação do ginásio Derroncador, que era para ser estadual e por um problema político, ele passou a ser regido pela CN, Conselho Nacional de Escolas da Comunidade. E, inclusive, fui professor e, em algum tempo, fui diretor do ginásio Derroncador. Ah, que bacana. No ginásio. Posteriormente, houve a construção do Colégio Estadual General Carneiro, né? Que foi na época do seu... Do seu... Os Isidoro Purtes. Não. Quem começou a construção foi o seu Augusto. Depois o seu Isidoro concluiu. O seu Isidoro concluiu. E aquelas salas a mais que foram construídas depois foram construídas na gestão do senhor Pedro Lúcio. Ah. As salas de aula. Certo. E ali em frente tinha o Hospital São Luís. Foi o primeiro hospital de roncadura, gente? Ele chamava-se... Quando ele foi fundado, quando ele foi criado, ele chamava-se Fundação Beneficente Derroncador. Hospital Beneficente Derroncador. Ah, pronto. Não era o Hospital São Luís, era municipal. Certo. E daí, por algum motivo, não sei, Belém, porque a administração do senhor Augusto Belém chegou a resolver um D&D. Certo. Aí privatizou. Privatizado. Aí foi na época que o doutor Milton veio no MADM-Bittencourt. É. Mais um sócio. Mas daí acabou ficando o doutor Milton, que ficou anos aqui em roncador. Então, certo. E só voltando no tempo, lá em 80, no início de 80, que veio a ligação asfáltica para a roncador, né? Foi, né? Você fala... O Diretama... Foi, né? Eu não sei exatamente o ano, mas a gente brigava pelo asfalto daqui para Campo Morão. Certo. E fizeram esse projeto e para nós também foi bom. Acabou que... E a gente acabou se envolvendo com o pessoal do DR, porque essa estrada é estadual, né? Certo. E participamos de muitas conversas e foi construído. Muito bem. Essa rodovia. Diretama, roncador, ia até Nova Cantu e Campina. Até Campina. Tá certo. Entre estas e outras, Eugênio, o teu pai foi bastante ativo aqui na cidade de roncador. O senhor Estefano. Foi vereador. Ah, foi vereador. Foi na época que os vereadores não eram remunerados. Certo. E o interessante é que não faltavam em sessão, e tinha alguns, que nem o senhor João Pereira Chagas, às vezes tinha dificuldade de transporte e vinha a pé lá da Vista Alegre para participar da sessão. Aquele é baú, então. O irmão Machado também tinha o seu jipe, quando dá era muita chuva, às vezes eles vinham a pé. Era uma política séria que hoje não existe. Tá certo. E meu pai também foi delegado de polícia, foi chamado de delegado calça curta, e ele se dedicou muito na construção da Igreja São Nicolau. Parece que ele foi presidente durante 11 ou 12 anos. Foi quando foi construída a Igreja São Nicolau. Já nós falamos de política, falamos de pessoas. Roncador teve três ciclos marcantes, não é? Fala aí para a gente como que é. Então, quando nós íamos para Roncador, a gente andava pela estrada se desviando de pinheiros. Era uma parte das terras de Roncador, eram cobertas de pinheiras. E daí proliferaram as serrarias, umas dezenas delas grandes, e geravam muito emprego e muita riqueza. Só que era uma riqueza que foi extraída e levada para fora. Roncador ganhou, não ganhou muito com isso. Porque, inclusive, tinha uma serraria do Canhedo, famoso Canhedo lá de Brasília, ali no Santo Antônio, ele puxava direto com os fenêmenes para a construção de Brasília. Para Brasília. Para Brasília, na época que estavam construindo. E eram mais de dez serrarias. Rio de Janeiro, fiquei sabendo também que ia muita madeira. E eram pinheiros que não se acabavam. E acabou terminando. É, tudo tem um fim, né, gente? Pois é. E depois, em seguida, a lavoura de subsistência, e daí chegou, numa época, o algodão. O ciclo do algodão. O ciclo do algodão foi, durante alguns anos, também bastante forte. Foi quando a Coamo se instalou aqui em Roncador. Existem fotos aí, onde é a prefeitura hoje, coberto, toda a quadra coberta de fardos de algodão. Foi uma riqueza também, mas também não demorou muito. Na época, a população de Roncador aumentou bem, né, Eugênio? E totalmente habitada. Você ia lá no Alto São João, você ia nas três estrelas, você ia na Vista Alegre, naquela, no futebol, lá nos comícios que nós fizemos na época, era lotado, cheio de gente. E daí houve aquele êxodo rural. As pequenas propriedades, né, na época. E daí o Roncador perdeu metade da população. Mas acredito que, pelo que a gente viu esses dias lá na Secretaria de Saúde, tem cadastrado 10.700 pessoas. Acredito que o Roncador deve estar com umas 12 mil habitantes. Vamos ver o resultado do IBGE, né? Nós precisamos torcer, por causa do índice de participação no fundo, para vir mais dinheiro, porque daí senão nós vamos perder. É uma fatia muito grande. Tá certo. Quanto à população, Eugênio, a gente teve uma época que foi bem, na época do Forte do Algodão, lembra? Você acredita que andou próximo a que número a população de Roncador? Ah, nós estimávamos perto de 20 mil habitantes. 20 mil. Porque todas as propriedades pequenas... Eram ocupadas. Tinha o seu morador, toda a família residente. Ah, certo. E que esvaziou com o êxodo rural, que aconteceu quase no Brasil inteiro. Foi no Brasil, né, Eugênio? Então, Eugênio, nós estamos próximos aí do aniversário da cidade, que é 5 de novembro. 61 anos já, Eugênio. Parece que passou todo esse tempo? Não parece, né, Eugênio? O que você disse? Para quem conheceu esta cidade, tendo só apenas uma avenida, ou metade da avenida, nem completa era, houve uma transformação muito grande. O Roncador progrediu. E eu estou entusiasmado, porque ultimamente a gente tem visto muitas construções, muitas obras. A nossa agricultura desenvolvida, nós estamos na região da Concão, o sexto município em arrecadação. Até uma surpresa, e uma surpresa boa ganhando de muitos municípios. Então, prova que o município é forte, é produtivo. Está certo, 61 anos de municipalização política. E é que o Roncador dá a impressão que sofreu uma reforma de uns tempos para cá, né, gente? Muita construção nova, bastante coisa, né, aconteceu aqui na cidade. O que nós estamos torcendo para surgir um grupo de empresários e construírem um espigão, um prédio aí com 10, 15 andares. Isso, mas vai aparecer, né? O Roncador já merece. Tá certo. Eugênio, eu já estava me esquecendo, a gente não falou muito sobre esporte, né? A gente quase não falou sobre esporte. Você fez, além de funcionário exemplar da prefeitura, você fez parte da vida esportiva de Roncador, não fez? Eu fui jogador durante um bom tempo do Clube Atlético Roncador. Aliás, eu participei da fundação do Clube Atlético Roncador. Eu não me lembro de todos os companheiros, mas era no tempo do famoso Sargento Damaceno. Nosso treinador, nosso treinador, nosso orientador, que ele foi profissional no tempo da juventude, quando demorou em Curitiba. Ele conhecia de esportes e nós fundamos o Clube Atlético Roncador na década de 1960. E é interessante que continua o nome até hoje. Car. Muito bem. É o famoso. Inclusive, já recebeu o time profissional aqui, né? É, na época, nós recebemos o Boqueirão, campeão, um amador de Curitiba, empatamos de 1 a 1. E o Roncador, o Clube Atlético Roncador, ele se tornou, na região, um dos times mais fortes. Durante muito tempo, nós jogávamos com qualquer time, dificilmente perdido. Praticamente imbatível. Era um time muito forte. Tá certo. Um período aí. Esporte, muito bom. Naquela época também, Eugênio, tinha raia, né? Corrida de raia, de cavalo ali na saída pela Nova Cantu ali? É. A gente chamava o nosso Mambaial, tinha uma raia. Corrida de cavalo ali, o pessoal fazia as apostas e levava os seus parieres e a gente ia assistir. Isso foi em 1950, alguma coisa. É, mas tinha também. Foi algumas vezes lá. Tinha raia. Mas é um esporte bacana também, saudável, né, Gil? É uma tradição que deveria ser preservada. A gente estava tentando restabelecer aqui no CTG uma raia de curta, né? Mas não temos espaço. Mas era interessante, porque isso aqui ia trazer uma diversão a mais. Sim, hein? Também você falou em CTG. Você também fez parte da patronagem do CTG desde que começou, não é, Gil? É, eu não fiz parte da primeira diretoria, mas logo no segundo ano eu entrei até hoje. Então... A gente está com algumas dificuldades, né? Mas ainda nosso sonho é restabelecer o CTG e voltar a ser representativo e ser uma ouro para o município. Essa tradição aqui é tão bonita. Falar em tradição também você faz parte das cavalgadas, enfim. Sempre está imbuído em alguma coisa, né? A cavalgada, o mundo, o mundo se desenvolveu e fez guerras em cima de longo de cavalo, de burro e de mula. Certo. E aqui no Brasil mesmo, os famosos tropeiros, né, toda a riqueza foi transportada em longo de burro e de mula. E surgiram as cidades. Então, é uma coisa que tem que ser preservada e mantida e é agradável. É o meu esporte preferido, é a cavalo. Essa distração principal. Tá certo, Gil? Qual seria a mensagem que você daria, faria para as pessoas que estão assistindo em relação a roncador? O que saia do teu coração aí? Olha, a gente ama roncador. É uma terra que eu vim para cá com seis anos, cinco anos. E é a terra do meu coração. Sim. E a nossa esperança é que ela vá se desenvolvendo como está se desenvolvendo e que essa continuação não pare. E que todos os que moram aqui que acreditem nessa cidade e que vamos ainda procurar trazer muito melhoramento e transformá-la numa cidade mais importante do que é hoje. Eu agradeço a sua participação aqui. Fica à vontade sempre que quiser falar alguma coisa para os espectadores. E você fica à vontade, tá certo? Muito obrigado pela oportunidade, Jorge. Um abraço. Valeu. Um abraço.